CINDERELA És a tal dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh CINDERELA Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, CINDERELA, não há gatas borralheiras CINDERELA, CINDERELA, vem viver este momento O teu príncipe enganado é um jovem deste tempo CINDERELA, CINDERELA, a tua história é fantasia E o bater da meia-noite é o nascer de um novo dia Oh, oh CINDERELA És a tal dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh CINDERELA Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, CINDERELA, não há gatas borralheiras Oh, oh CINDERELA És a tal dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh CINDERELA Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, CINDERELA, não há gatas borralheiras